Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos falar de jogos que são um tanto recentes, e recentes leiam-se jogos que eu coloquei da geração do 360 pra frente, tá? Que já estão envelhecendo, ou que já começaram a envelhecer, e envelheceram mal, né? Já começaram a apresentar sinais de caduquice. Existem jogos aí, né, que com o tempo eles ficam mais truncados, mais esquisitos de jogar e etc. Só que eu preciso dizer pra vocês que envelhecer mal um jogo não significa que ele é ruim, tá? É só o tipo de jogo que quando você tá acostumado, você joga um jogo atual, você pega pra jogar um jogo ali dessa época, você sente ele mais travado, mais durão, né? Você sente aquela diferença. Mas existem jogos da mesma época que não acontecem isso, né? Eles envelheceram super bem, mas alguns desses jogos já estão apresentando sinais aí que vão envelhecer mal. Então é basicamente isso aqui que a gente vai falar hoje. E antes de a gente começar o vídeo, quero lembrar pra vocês, se vocês quiserem ajudar o Samukinha, aí ele é um menino que joga videogame usando a boca. Ele está recoletando aí fundos pra conseguir o Playstation 5 dele pra trazer no canal dele. Ele tem problemas de se movimentar e usa a boca pra jogar. E aí ele tem um canal e tá precisando aí da ajuda. Então vou deixar o link aí da Vaquinha, se quem quiser ajudar, na descrição, beleza? Então por isso o Baquinha está aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Eu acho que esse aqui é um ótimo exemplo de um jogo que envelheceu mal. E ele tem uma ótima explicação do porquê. Você já deve estar imaginando, que é o Duke Nuke Forever. A gente tem a história toda desse jogo, do que aconteceu com ele. Mas o fato é que o jogo foi anunciado em 98 e só foi lançado em 2011. Então aí você já vai falar, como assim, né? Pois é, ó, 98 o jogo só foi lançado em 2011. Doze anos depois do seu anúncio. Um tempo deveras longo pra um joguinho, né? E além disso, o jogo passou por vários problemas. Seja mudança de engine, mudança de equipe, mudança geral. Um diretor que queria ficar colocando um monte de coisa no jogo e não focava em progredir com o desenvolvimento do jogo. Enfim, foram uma série e série de problemas seguidos e seguidos de Duke Nuke Forever. Esse jogo foi uma tristeza. E é óbvio que um jogo, né, desenvolvido por anos, ele acaba saindo com mecânicas datadas. Ainda mais, né, quando ele está com turbulências no desenvolvimento. Diferente quando um jogo está esse tempo todo, mas eles estão trabalhando e não estão com problemas, né? E é justamente isso. O Duke Nuke, quando ele lançou em 2011, já se sentia meio datado. Então você imagina agora, dez anos depois, como que não está esse jogo? Pois é, você entra nele, você vê que ele é bem truncado, né? O combate é muito simplório. A questão gráfica já era meio datada na época, hoje se datou muito mais. As piadinhas são muito tosquinhas. Era uma piada que funcionava, o estilo de piada de Duke Nuke funcionava na época que ele fazia sucesso, né? No final dos anos 90. Hoje isso não funciona mais. Até se você for assistir os Trapalhões hoje em dia, que é um humor antigo. Se for se colocar o humor dos Trapalhões hoje em dia, é um negócio mais tosco do mundo. É sem graça, sabe? Então, e até nisso evoluiu. E ele saiu, tipo, meio atrasado no tempo, né? Tanto nas questões gráficas, quanto nas questões de historinha e das piadinhas do Duke. Ficou algo muito terceira série. E por isso esse daqui, com certeza, é um dos jogos que mais envelheceram mal. Esse aqui realmente envelheceu bem feinho. Em relação a muitos jogos do mesmo ano que saiu com ele, cara. Esse aqui foi drástico, a tristeza desse aqui. Eu coloquei dois aqui porque eles são da mesma geração. Um já envelheceu mal e o outro está em processo de envelhecimento. Que é o Oblivion, Elder Scrolls e o Skyrim. O Oblivion, né? Ele envelheceu bem mal. Principalmente nos quesitos gráficos. Na jogabilidade também, mas nos quesitos gráficos, cara. É muito feio hoje em dia. Você vai olhar o rosto, a captura de rosto dos personagens do NPC. É um negócio muito feio, é muito tosquinho, sabe? É um jogo mais truncadinho, mais duro. Até pra fazer algumas coisas um pouco mais burocráticas. Você vê, né? Que é assim, tudo bem que ele é um já mais velho aqui nessa lista. Ele foi lançado em 2006, né? Então você sente que ele já se datou. Mas ainda assim, ele se datou, ficou mais velhinho. Em relação aos jogos, muitos jogos do mesmo ano que saíram com ele, cara. Então, sim, esse aqui ficou bem ali, né? Já tristeza, já. E nós temos o Skyrim. E, cara, o Skyrim não é com 555 mods, tá? É o Skyrim Vanilla mesmo. A versão básica do Skyrim lançada em 2011. Eu sei que teve remasters e blá blá blá. Mas ainda assim, se você pegar a versão pura do jogo. Você vai ver que ele não envelheceu muito bem. E nem é muito na questão gráfica. Eu acho que até hoje os gráficos de Skyrim são bem legais, sabe? Mesmo sem mod. Mas pra mim é na questão de combate e movimentação. O combate dele, né? Na época não era muito incrível. Mas a gente não notava tanto. Mas com o tempo a gente consegue ver o quão ficando datado foi o combate de Elder Scrolls, né? Tanto em primeira pessoa, a terceira pessoa acho que piora mais ainda. E tanto quanto a movimentação. O andar de NPCs, o combate, né? Aquela posição de ataque que eles entram assim quando estão lutando. É um negócio meio truncadão que você sente já. Hoje em dia você vê que já tá começando a ficar veinho o jogo. O que salva o Skyrim é você não ter tanto esse sentimento. Obviamente são os mods, né? Que você vai tacar mod. O boneco vira Night Soul. O boneco vira pirueta, mané. Aí é diferente. Mas se você considerar a versão vanilla do Skyrim, ele já tá ficando veinho ainda. Mas é um excelente jogo, tá? Dá pra você jogar de boaça. Tá envelhecendo? Tá, mas é muito bom. Tá? Tem muito jogo que tá envelhecido que é bom também jogar. Vamos lá, né? Nós temos também o Legend of Zelda Skyward Sword. Esse jogo, cara, ele é um dos jogos do Zelda que muita gente ali torce o nariz. Eu já vi relatos de muitas pessoas que abandonaram o jogo. E isso eu tô falando no lançamento dele, né? Que foi lá em 2011, tá? E o jogo, ele tem uma série de coisinhas em que os fãs não gostaram muito. Ele acabou ficando até meio que esquecidinho ali entre os fãs. Ou pelo menos é o que eu tenho de visão dele. Né? Porque ele tinha alguns problemas que dataram. E tipo, eles dataram muito rápido. Era um negócio já meio zoado na época. Mas depois, né? Com o tempo, você vê que ele datou pior ainda. E, né? Era a questão do ritmo do jogo. O jogo tinha um ritmo muito lento. Eu vejo gente que prefere jogar, inclusive, ele usando os emuladores pra poder acelerar, né? Usar aquele speed dos emuladores. Que aí fica um jogo um pouco melhor. E uma coisa que acontecia muito com os jogos antigos, né? Era serem muito lerdinhos pra você fazer as coisas. Algumas coisas básicas que hoje em dia você faz muito mais rápido. E, obviamente, os controles. Que era usado os motion controllers, né? Que era... Então, era ruim. A galera reclamava demais desses motion controllers. E tinha que ficar calibrando toda hora pra ver se funcionava, não funcionava direito. Enfim, era jogável? Era jogável. Não precisa jogar, zerar. Mas era frustrante, né? E hoje em dia você vai ver isso. Você realmente sente isso. Você vê, você fala... Nossa, os controles são bem truncadinhos, né? É bem complicado de jogar com esses controles. E você sente aí que o controle datou. O combate desse jogo, né? Os controles de movimento dataram bem rápido aí. E o jogo acabou envelhecendo bastante. Eu acho que até foi por isso que a Nintendo lançou essa versão HD. Que eles melhoraram o controle. Principalmente isso. Que ficou bem melhor. E esse daí foi o foco principal deles, né? Então, eu acho que foi isso. Até a Nintendo, acho que tinha o que falou, esse jogo aí não envelheceu muito bem, né? Vamos pegar aqui, vamos relançar ele. Porque muita gente fala, ah, tinha tal jogo. Tinha outro jogo. Por que não lançou aquele? Por que não lançou esse outro? Ela decidiu lançar esse. Eu acredito que foi justamente por causa disso. Ele envelheceu meio mal. Ele tinha alguns probleminhas. Ele era meio truncadão. E aí, né? Eles falaram, é, vamos fazer isso aqui então. Lança de novo. E vamos melhorar o que a gente não melhorou na época. Então, esse é um joguinho do Zelda aí. Que até o público mesmo esquece um pouco dele. Por causa que, né? Além de algumas coisas dele ser meio ruimzinhas. Ele envelheceu. Foi dando uma envelhecida bem zoeira. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui. E fui.